Música Estamos de volta com o Faz o Que? E o nosso assunto de hoje são as ciências sociais. Afinal de contas, onde esse profissional trabalha? Por muito tempo, o cientista social esteve restrito às salas de aula e ao serviço público. Mas a expansão das instituições privadas que se preocupam com o desenvolvimento social, a multiplicação das ONGs e o fortalecimento das campanhas políticas estão mudando esse quadro. Hoje, os cientistas sociais atuam em diversos setores, como saúde, transportes, educação e assistência social. Eles desenvolvem projetos, escrevem artigos e comandam pesquisas, além de exercerem várias outras atividades, como você vai ver agora no Faz o Que? Música O Johnny Antônio é recém-formado em ciências sociais e hoje é aluno do primeiro ano do programa de pós-graduação em Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais. Johnny, fala para a gente como é que a sua graduação contribuiu para essa decisão de ir para a pesquisa. Nas ciências sociais ou você segue atuando? Na docência ou na pesquisa? Então, a pós é fundamental para quem quer continuar atuando na área, quem não quer seguir outra profissão e usa o curso para contribuir. Como a intenção foi continuar na área, eu tive que entrar na pós. Na pós é uma exigência muito grande por publicação. Então, o tempo todo a gente tem que estar produzindo, seja artigos, paper, além das próprias matérias, artigos para publicar em seminários, apresentar trabalho fora. Então, a rotina é um pouco puxada, um pouco até estressante, porque você tem que estar muito envolvido com a academia. A profissão do cientista social ainda não é regulamentada por nenhum órgão específico, embora conste no cadastro de ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. Mesmo assim, se você quer atuar na sala de aula, precisa do diploma de conclusão de curso superior na área. E também os pesquisadores devem comprovar seus estudos de nível superior. Então, fique atento aos processos seletivos da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, que além da graduação, oferece mestrado em Sociologia e Antropologia Social e doutorado em Sociologia. Para conhecer melhor as oportunidades de emprego para esse profissional aqui em Goiás, vamos conversar com quem já está no mercado de trabalho. O Juliano Rodrigues é cientista social há seis anos e mestre em Sociologia e trabalha na área de assessoria de projetos técnicos sociais e pesquisa de opinião e mercado. Juliano, explica para a gente quais as atividades que você tem nessas duas áreas enquanto cientista social. Olha, o cientista social atuando tanto na assessoria para projetos técnicos sociais, para municípios e para órgãos de governo, ele atua essencialmente na elaboração de estudos socioeconômicos, para subsidiar documentos que são utilizados nas rotinas das políticas públicas e também para a captação de recursos exigidos, geralmente, pelos ministérios ou pelos órgãos que financiam o setor público. A gente tem a opção que é a questão da docência. Por outro lado, existe campo para a atuação do sociólogo fora da docência. O setor público hoje tem agregado muito profissional da nossa área, recentemente foram vários os concursos que foram abertos, e também as empresas de pesquisa de opinião tem se difundido aí em outros estados, mas aqui em Goiás agora também tem agregado esse profissional. O Estevão Arantes é cientista social há seis anos e hoje trabalha na rede estadual de ensino. Estevão, fala para a gente como é a rotina de trabalho nessa área de atuação dentro das ciências sociais. O trabalho é árduo, é puxado, a remuneração não é muito razoável ainda, mas a gente tem alguns benefícios. Pensar as ciências sociais enquanto um instrumento de provocação das relações humanas e da estrutura social permite para a gente, enquanto professor de sociologia, trazer algumas reflexões para os alunos e as alunas do ensino médio a pensar o seu lugar na sociedade, o seu papel enquanto cidadão, a sua possibilidade de fazer uma transformação social. O Herbert Santos é cientista social há sete anos e a três trabalha como pesquisador na Assembleia Legislativa de Goiás. Herbert, explica para a gente quais são as suas funções aqui na Assembleia. Eu sou analista legislativo, eu trabalho aqui no assinamento temático. A ideia é estudar subsídios para a atividade parlamentar. O curso de ciências sociais, ele propicia ao estudante a capacidade de uma consciência crítica mais elevada. Dentro da Assembleia, na atividade de assinamento temático, isso é muito importante. Como os assuntos são variados, e muitos deles têm a ver com a lógica da representação social, esse conhecimento especializado é importante e é essencial para esse tipo de trabalho. Aqui na Assembleia, o concurso foi para o pesquisador legislativo. Não era um concurso específico para sociólogo, para a ciência social, mas das 12 vagas que foram oferecidas, sete foram preenchidas por profissionais da área. No Estado, recentemente, nesse ano, houveram quatro ou cinco concursos em que tinham vagas destinadas especificamente para ciências sociais. Então, é crescente a necessidade, o reconhecimento da necessidade profissional nessa área. Você já percebeu que o mercado de trabalho para o cientista social está em expansão, mas como será o processo seletivo para esse curso? Esse é o assunto do próximo bloco do Faz o Que? Informação e conhecimento aqui na TV UFG.